Música 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 Já vai... Vai, só com isso aí Cuidado pra você entrar perto dele e lá Segura Vai 150 metros, tem uma trilha direita bem reta E a gente vai manter a esquerda Nós vamos pela esquerda Pela esquerda... Aqui, aqui ó Deixa a altinha Agora em 50 metros, final esquerda Aí Beleza 150, a gente vai pela esquerda 100 metros pela esquerda 30 metros pela esquerda Aí vai ter um cupim Espinal esquerda E mantém esquerda Mantém esquerda Agora a gente vai entrar em 200 metros pela direita no trilha Vai ser naquele matinho 150 no matinho à direita 100 metros pela direita no mato 100 metros pela direita no mato 80... 60... 50... Direita no mato 5 metros pela direita E a esquerda no descampado Esquerda no descampado Só se for aqui Peraí, peraí, peraí Cruze a pista E o final direita Esquerda no descampado Só se for aqui Faltava 20 metros Deve ser ali, ó, Léo Aqui, depois cruze a pista Certo Não tô vendo a pista Não tô vendo a pista lá embaixo Acho que não é aqui não Não tô vendo a pista Não tô vendo a pista Calma, calma, calma Só na 54 Ó Aqui, ó É a esquerda no descampado Acerta aqui É a esquerda no descampado Cruze a pista Essa aqui é qual? Direita no matinho Isso Aí 20 metros Esquerda no descampado Só se for aqui Aí cruze a pista E sobe 20, 17 Não é descampado Mas se for aqui, Léo É aqui Vamos ver Esquerda no descampado Aí cruza a pista Mas não é reta É um pouquinho deslocado Ah Ah, é aqui Tá, o final direita Em 70 metros Final direita Pela direita em 400 metros 300 Pela direita Pela direita Pela direita 100 180 60 50 40 Pela direita Pela direita Final direita E cruzamento direita Direita 40 Um sinuoso Depois final esquerda Vamos começar 80 metros Final esquerda 50 metros 40 30 Final? Esquerda Falta com a mão Tá? Vou tentar reforçar Agora peraí Tem uma trilhinha esquerda Vai mais devagar Depois a gente entra na segunda Você é no mato Piso ruim É Na segunda Esquerda Pelo mato Piso ruim Vai ser aqui Isso Passa o mourão Na esquerda São 27 Certo, o dono? Descerto Descerto Cruzamento esquerda 20 metros Aqui Depois final esquerda São 27 Depois direita 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 Só 25 Não Agora mantém esquerda Depois final direita Direita Final direita Final direita Pela direita 20 metros Isso Agora a gente vai sair naquela graminha e vai pra direita Qual? 40 metros 30 20 É Vai passar um pouquinho Agora em 100 metros é uma curva fechada direita 50 50 50 metros 40 30 Curva fechada direita Agora em 150 Mantenha direita 100 100 100 100 metros vai manter direita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 100 100 50 50 40 Olha ele parou Pela direita E vai ser um final esquerdo agora 50 metros final esquerdo Final esquerdo, isso Tá, vai reto que é um poste 60 metros E depois pela esquerda Pela esquerda Vai reto Reto E 30 metros direita Direita Agora vai ser um sinuoso Com 40 metros Depois final esquerdo Quanto você está me atrasado? 32 50 metros final esquerdo Esquerda Agora em 100 metros Esquerda no mato Acho que é na primeira Esquerda no mato É na primeira Não, é na segunda Ó, tem aquela ruim aqui Esquerda no mato E final direita Sortei Final direita Final direita Final direita Agora vai ser um cotovelo Esquerda em 100 metros 70 50 30 Cotovelo à esquerda Aqui, ó Tá Em 70 Cotovelo à direita 50 metros Cotovelo à direita 40 30 20 Cotovelo à direita E ali no colchete Acabem Tá